Clash of Clans dicas, visite agora! Eu fiz vários vídeos aí, cobri vários vídeos do Pedro, do Everton, do Victor, do Califa né, e nunca tinha visto tanta tropa na tela, então já imagina que o negócio é poluído né rapaziada, e aí vocês vão ver hoje uma batalha full, eu disse full esqueletos, é o seguinte moleque, a maior quantidade de esqueletos no Clash of Royal, muito top rapaziada, muito embaçado, vocês vão ver que o negócio é sério realmente, o negócio ficou louco, eu dei uma acelerada aqui no vídeo pra poder correr essa parte, que é a parte estratégica ali, pra poder abrir as partes laterais, pra aumentar o campo né, de trabalho, e também a entrada de Elixir, aqueles coletores de Elixir pra poder fortalecer a produção de Elixir, e conseguir trazer a maior quantidade de tropas, e até se defender pra não deixar os esqueletos fugirem do controle né rapaziada, Porque cara, você vai ver que é muito esqueleto, é muito esqueleto, a maior quantidade de esqueletos já vista na terra moleques, cara que loucura, não é brincadeira rapaziada, então vamos lá, vamos começar a doideira aí, rapaziada ali o Califa e o Everton vão começar a zoeira moleques, então vamos ver como vai ser aqui, soltando já os esqueletos de alguma forma ali ó, eles vão ali brincando, tentando preparar a base, pra poder conseguir colocar os esqueletos de uma forma louca ali mano, Então vamos ver, vamos ver como eles vão se preparar, pra poder chegar junto, olha a quantidade de coletor de Elixir que tem lá em cima e aqui embaixo mano, você tá louco, é muito Elixir né rapaziada, meu Deus do céu, olha que loucura mano, que doideira, e aí vocês vão ver que o negócio do nada vai virar, parece um enxame de abelhas moleque, o negócio é realmente muito doido, e agora oficialmente começou a loucura, por que que eu tô falando isso? Por que o Everton colocou ali, dois gigantes, um gigante real, tudo isso é pra segurar os esqueletos do lado esquerdo ali da vila, ó, já começou colocando aquelas, aquela quantidade gigante de esqueletos, é, que é aquela carta com 20 esqueletos se não me engano, e ele vai colocando mais, coloca, duplica com o espelho, coloca de novo, duplica com o espelho, não dá pra contar quantos tem na tela, é impossível, Cara, se alguém contar, coloca aí nos comentários que eu vou ver isso daí, e vou colocar, olha a quantidade de esqueletos que tem, parece um organismo, um organismo vivo, tá ligado, um vírus, olha que loucura, olha a quantidade mano, como controla um negócio desse mano, parece que tá vivo o negócio, parece uma cobra gigante mano, olha que loucura, olha a quantidade de esqueletos moleque, olha isso mano, tem pra mais de 100, pra mais de 200 mano, que loucura rapaziada, Alguém já viu algo assim antes? Pelo amor de Deus né mano, cê tá louco, olha que loucura mano, então é isso daí rapaziada, esse foi o vídeo de zoeira de hoje, colocamos aí muitos, mas muitos esqueletos realmente, foi uma loucura, então espero que vocês tenham curtido essa zoeira, é isso daí rapaziada, maior número de esqueletos em uma batalha, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você é inscrito, já deixa aquele like pra fortalecer, tamo junto, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON